Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem por aí, que estejam todos conseguindo se cuidar. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta com recomendação de livro pra vocês, nesse caso, pra quem gosta de romances sobrenaturais. E o livro em questão é Máximo, até sermos um, da autora Nisse de Carlo. O livro Máximo, até sermos um, é um romance sobrenatural com o quê de esoterismo ali dentro da história, que até que eu achei bastante interessante, né, a forma como foi trabalhado. No começo do livro a gente já conhece o Máximo em um prólogo, que é ali durante a década de 30 do século passado. E a gente vai conhecer um pouco sobre esse personagem, que é muito rico, né, ele é um personagem abastado. A família dele tem origens em pessoas muito importantes, né, tanto da aristocracia russa quanto da aristocracia italiana. O Máximo, então, tem essas origens bastante ricas, ele teve uma vida muito confortável, ele se formou em direito, ele tá ali prometido, né, já noivo de uma moça, presta a se casar. Ele só não se casou ainda porque o nono dele, né, o avô, tem ali uma certa reserva, né, uma certa insegurança com relação a esse casamento, porque ele acredita na maldição da noiva errada. Que quando alguma pessoa, né, algum homem, membro da família, se casa com a noiva errada, coisas ruins acontecem. Então, ele acredita tanto nisso que fica segurando ali pra dar a bênção pro casamento, coisa que era muito comum na época, né, os casais se casavam apenas com a bênção da família. Tudo muda quando o Máximo entra junto com o futuro sogro num trem, e eles estão indo viajar pra algum lugar, né, pra poder fazerem um serviço, um trabalho, no que eles chamam ali do Vale dos Italianos, enfim, eles estão juntos fazendo essa viagem. Quando algo estranho acontece, né, uma proposta é feita ao máximo por um cara muito estranho, que ele nunca viu na vida, que aparece do nada. Enfim, o caso é que ele recebe essa proposta em troca de ter um dos seus grandes desejos realizados, que é o sonho de ele se casar finalmente com a mulher que ele realmente ama, que é a Didia, né, apelido para Georgia, que é a irmã adotiva dele. Ela chegou muito jovenzinha ali na família, né, e a família dele adotou ela, e eles cresceram como irmãos, mas ele sempre foi muito apaixonado por ela, só que por serem irmãos adotivos, eles tinham meio que esse amor proibido. Isso é só o prólogo do livro, gente, tá tudo dentro da sinopse, pra vocês verem quanta coisa acontece dentro dessa história. Nesse momento, então, a gente tem um corte na história, e a gente vai vendo o máximo, né, mais uma vez, entrando no trem, indo pra esse porto ali da cidade, junto com o seu futuro sogro, pra poder visitar um cliente. E eles vão acabar entrando dentro de um bar que tem ali no porto, e trabalhando nesse bar, né, sendo a balconista desse bar, tem uma moça muito, de beleza muito exótica, super pálida, bem princesa nórdica dentro ali daquele bar, trabalhando. Ele já sente uma espécie de atração instantânea por ela, ele fica muito encantado pela pessoa dela, né, ele fica realmente quase que hipnotizado pela pessoa dela. E ele começa a ter umas espécies de flashbacks, de coisas que talvez ele se lembra, mas ele não se lembra tanto assim, tipo, ele acha que ele já conhece aquela moça, mas ele não lembra de ter conhecido ela, mas algo dentro dele, né, dentro das lembranças dele faz com que ele tenha quase certeza de que ele já conheceu aquela moça antes. E eu preciso falar que esse é o ponto da história em que eu fiquei bastante confusa, assim, porque a gente tem ele conhecendo a Didia pela primeira vez naquele balcão, sendo que a gente lá no prólogo tinha visto ele tendo crescido com ela, e aí a gente vai vendo que são coisas muito diferentes. E ao longo da narrativa a gente vai entendendo que são duas linhas temporais muito diferentes, uma em que ele tem esse amor proibido, e na outra em que ele tem essa possibilidade de viver o grande amor da vida dele. E é a partir daí, então, que a gente começa a entender que aquela proposta que o Máximo recebeu no começo do livro, lá dentro do trem, realmente possibilitou com que ele vivesse aquilo que ele tanto sonhou, que ele tanto esperou. E a partir disso, ali dentro da história mesmo, a gente já vai entendendo como que funciona essa espécie de pacto, como que funciona essa parte sobrenatural da história, né. E assim, então, a gente vai entendendo como que essa espécie de pacto, né, foi feita, quais são as consequências e as causas disso, qual que é o grande objetivo que isso aconteça. E a gente vai descobrindo que, de fato, é aquele tipo de romance de almas gêmeas, sabe, de pessoas que deveriam ficar juntos desde o princípio, mas que os acontecimentos da vida ali, né, acabaram fazendo com que os caminhos deles, né, ficassem cada vez mais dispersos um do outro. E a gente acaba entendendo também, ali mais pro final da história, como que a união dos dois é algo muito essencial pra que um objetivo específico seja alcançado, algo muito maior do que eles mesmos, sabe. Então, sim, aqui nesse romance a gente tem aquelas histórias do amor além da vida, né, do amor que não fica no aspecto simplesmente terreno da vida. Então a gente tem algo mais voltado mesmo pra esse sobrenatural que envolve o esoterismo, que eu achei muito interessante porque eu nunca tinha lido nada a respeito, muito menos em um romance, assim, né, então eu pude entender melhor como que funcionam essas teorias envolvendo esse aspecto sobrenatural da história, o que foi muito interessante. No começo do livro, como eu falei, eu fiquei muito confusa com essa questão das linhas do tempo, até eu entender como elas funcionavam. Mas a coisa é que, assim, depois dos primeiros 15%, 20% do livro, a gente já tá familiarizado, já tá entendendo e já tá indo, né, seguindo o fluxo ali da história. A gente tem, então, muito da cultura tanto italiana quanto russa ali dentro da história. A gente acaba tendo também um pouco do contexto histórico russo, né, um pouco da história da Revolução Russa e as pessoas ali, né, dentro dos personagens que estavam envolvidos dentro daquilo. A gente vai também entendendo melhor como que as personagens secundárias, assim, né, do pano de fundo, estão muito relacionadas também com esse eixo principal do Máximo e da Didia. E essa construção ali que a autora fez entre personagens secundárias e principais fez com que a história, pra mim, parecesse bem mais madura e bem mais, é, bem pensada, sabe, bem articulada ali dentro da trama, o que pra mim foi bastante interessante. Preciso elogiar aí muito a escrita e a narrativa da Nisse, que é muito envolvente, ela escreve de uma forma muito impecável, assim, eu não encontrei erros de revisão nem nada do tipo, então foi uma leitura daquelas muito fluidas e muito envolvente, sabe, ela tem essa narrativa que te leva pra dentro da história e mesmo quando você tá confuso, você vai aos poucos entendendo e vai sendo sugado pra dentro dessa narrativa. Por outro lado, algumas coisas dentro dessa história me deixaram um pouco incomodadas com relação à desorientação do contexto mesmo da história. Como, por exemplo, ali dentro da história, a gente tem essa família que é uma mescla, né, de italianos e russos, mas fica muito confuso onde essa história está sendo ambientada. Não ficou claro pra mim exatamente em qual país, em qual lugar, a história está sendo ambientada. Pra mim, pelo menos, não pareceu muito claro, sabe, onde a história estava sendo ambientada ali dentro do contexto em que eu estava lendo. Porém, algumas informações que foram sendo dadas ali dentro da história me levaram a crer que essa história é ambientada na Rússia, embora não seja nada exatamente claro, sabe, não esteja esclarecido. E outra coisa que não me agradou tanto em alguns pontos foi a personalidade, né, a personagem da Didia. A gente vê que ela tem uma personalidade muito forte, ela é muito segura daquilo que ela acredita e ela tem ali o seu orgulho, sabe. Ela não abre mão daquilo que ela acredita por ninguém, nem mesmo pro grande amor da vida dela, sabe. Eu achei isso muito louvável, eu gostei muito disso na personagem. Mas, por outro lado, me incomodaram algumas atitudes da protagonista que, do meu ponto de vista, foram tanto quanto infantis, assim, meio desnecessárias, eu diria, mas que faz parte da personalidade dela. Então, eu fui somente levando, assim, abstraindo quando alguma coisa, né, alguma situação ali acabava me incomodando. O que, assim, não incomodou a história de modo geral, mas pontos da personalidade dela que, em alguns momentos, eu pensava, putz, não acho necessário, sabe. De modo geral, a leitura foi bastante proveitosa, foi um romance bastante envolvente, eu tive contato com esse tipo de história sobrenatural que eu não tinha tido antes ainda, que foi pra mim bastante novo, assim, então eu me senti mergulhando em águas completamente novas, sabe. Foi uma experiência bastante interessante, bastante diferente. E eu deixo aqui, então, a recomendação pra você que gosta de romance e gosta de romance sobrenatural. O livro tá disponível para aluguel lá no Kingdom Unlimited, eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas você também pode fazer a compra, né, do e-book aí pro seu Kindle se você quiser manter o livro guardado com você. E eu quero saber de você, se você ficou interessado em ler, o que você achou da proposta do livro, comenta aqui embaixo se você ficou com vontade de ler ou se você já leu também, né, vai que você já leu e tá chegando aqui pra ver a minha opinião. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e quero muito agradecer a todos que ficaram aqui até esse momento, quero agradecer aos membros do canal por todo o apoio. Vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais recomendação de livro pra vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!